Música O assunto agora vão ser as rotatórias. Você sabe para que elas servem? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Música As rotatórias são dispositivos muito utilizados na engenharia de tráfego. Elas servem em cruzamentos que possuem conflito de circulação. Esse é um cruzamento onde havia anteriormente um semáforo e agora foi instalada uma rotatória, uma mini rotatória. As rotatórias são mais interessantes do ponto de vista do custo, por conta dos materiais serem mais acessíveis e fáceis de serem construídos. Não exigem manutenção, porém alguns cuidados devem ser tomados. Deve ser previsto que tipo de veículos vão estar transitando, vão estar circulando por essa via. Se você tem caminhões passando por aqui, deve-se ter atenção se essa rotatória possui um raio de giro que possibilite que esse caminhão faça o giro nela para acessar a via. O problema das rotatórias é que elas priorizam o trânsito dos veículos, porém o pedestre acaba ficando mais exposto. Vocês podem observar nesse cruzamento que a sinalização já está deficiente e os pedestres têm uma certa dificuldade em saber onde que deve atravessar. Existe uma insegurança nessa travessia. Então, por parte dos gestores é preciso ter um cuidado muito grande quando for prever um tipo de dispositivo assim. Ele é muito bom para os veículos, mas você consegue observar. Os próprios veículos têm dificuldade em entender de quem é a prioridade, de quem é a preferência. Puxando um pouquinho da legislação, a preferência de circulação da rotatória é sempre do veículo que já está dentro. Nós precisamos ter bem demarcado onde devem ser feitas as travessias e onde os veículos devem parar. A sinalização, ela tem que ser um parceiro das vias, deixando as situações mais claras e não confundindo. Nesse cruzamento nós temos aqui um pouquinho de confusão de sinalização. Quando ela é excessiva e desnecessária, ela acaba confundindo mais do que esclarecendo. A sinalização, ela tem que ser feitas as travessias e não confundindo. A sinalização, ela tem que ser feitas as travessias e não confundindo.